Bem, eu acho que agora nós devemos falar novamente sobre o que é RPG. E para ser bem sincero, para nenhum paciente eu me preocupo com isso. Não sei se fosse uma bailarina ou alguém que utiliza isso para o dia a dia. Então já na avaliação prévia, se o paciente tinha uma discrepância no comprimento dos membros, eu devia usar um cálcio também. Não, não era aquilo. Eu vou explicar algumas coisas que na verdade não são RPG. Bem-vindos ao Grunge do RPG. Bem, se vocês não me conhecem, meu nome é Luiz Eduardo. E se vocês não me conhecem, meu nome também é Luiz Eduardo. Bem, hoje eu vou falar sobre o que não é RPG. A primeira coisa é porque existem pelo menos duas coisas que são tratadas também como RPG. Lembrando, o RPG que a gente estava comentando aqui é o RPG de mesa, que é o Holy Blame Game, ou seja, jogo de interpretação de papéis. Em contrapartida, essas duas coisas são completamente diferentes disso. Que são, na verdade, o RPG, recolocação de postura global, foi o que eu coloquei aqui. E a RPG, que é uma arma, um rocket launcher, um lançador de foguetes, um lançador de mísseis. Que eu não vou colocar aqui pras piadas, porque senão o YouTube vai cortar eu. Né? YouTube miserável. Bem, falado isso, o que nós temos a mais relativo com a questão do que não é RPG? O RPG de mesa, ele não é como o jogo de RPG de videogame. Ah, mas peraí. Como assim, se ambos têm a questão de elevação de nível e tudo mais? Um dos problemas que existe dentro dos jogos de RPG eletrônicos, é que não há uma liberdade de escolha. Algo parecido, por exemplo, com a questão de você escolher o caminho que você quer trilhar para determinado lugar. Eu falo isso por morar em uma cidade pequena, Santa Isabel. Cidade pequena em relação ao tamanho. Eu posso muito bem andar por uma rua da cidade, andar por outra, para chegar ao mesmo ponto que a minha casa. Só que eu também posso utilizar o mato para chegar até lá. É uma opção que não existe dentro dos jogos de RPG, de virtuais, ou seja, seja de videogames ou PCs, ou até mesmo mobile, que são os do celular, que não existem. Eles não existem essas possibilidades dentro dos jogos. E isso meio que corta um pouco da magia da história. Isso sem contar, por exemplo, que não há possível a interpretação dos jogadores com isso. Então, se eu quero falar que eu sou um senhor do escuro, que controla as forças malignas de um cristal completamente amaldiçoado por deuses antigos, mas guardado em uma pequena caixa dentro de uma caverna, eu não tenho como fazer isso. Seja como o narrador mestre, ou seja como um dos jogadores. E então a gente já vê que o RPG não é recolocação de postura global, assim como não é uma RPG, uma arma, e muito menos um jogo de online, ou um jogo virtual. Falado nisso, é possível você jogar virtualmente? É. Hoje em dia, especialmente por conta da pandemia, existem muitos grupos de RPG que jogam através de sistemas online. O próprio João Elias, o Kibe, ele me falou sobre um sistema que é o Hall D20, e eu ainda não entendi muito bem como é que funciona. Por isso que eu não entrei em contato com ele para ver mais ou menos como é que é tudo aquilo se dava para me colocar em uma mesa virtual. Especialmente porque meu computador às vezes fica meio maluco. Então, é possível você jogar de forma virtual. Então, lembre-se, é possível jogar de forma virtual, assim como é possível jogar de forma presencial o RPG de mesa. Mas existem outras duas coisas que a gente pode falar que não é RPG. Primeiro, RPG não é um culto satânico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, alguns anos atrás, havia uma verdadeira caça às bruxas aos jogadores de RPG, tanto antes, quanto depois de um caso em que um grupo de jovens teria sido preso por conta de um assassinato que no final não tinha nenhuma relação com eles. Na verdade, a história está muito por cima do que eu realmente sei. Eu tenho um papel falando sobre isso, mas eu acabei não pegando. Talvez eu faça um vídeo falando só sobre isso. Então, tudo isso foi desmistificado depois. Foi sabido que não havia nada disso. E por conta de que um dos delegados, eu acho que na verdade o delegado relativo com esse caso, era um homem extremamente evangélico. E quando ele encontrou títulos como Vampiro, a Idade das Trevas ou Vampira Máscara, eu não lembro quais foram os livros que ele teria encontrado, ele pensou besteira, que é comum. Então, o RPG não é uma aceita satânica nem nada. E por último, só para terminar, apesar de eu já ter mostrado para vocês os dados, o RPG também não é um jogo de azar. uma pessoa que chegue para você e fale que você vai ter que apostar dinheiro ou apostar qualquer coisa quando você joga RPG, essa pessoa na verdade está sendo um filho da mãe e você tem que denunciar ele. Tem que denunciar. RPG não se cobra, a não ser que seja por algum motivo. tipo uma sessão especial com algum mestre ou algo assim. E mesmo assim, eu acho muito errado isso, cara. Se alguém chegar para mim, ah Luiz, você quer mestrado? Beleza. Você cobra quanto? Nada, cara. Eu quero saber de me divertir. É que nem você jogar bola. A única diferença é que eu não sei jogar bola. Então, vocês estão compreendendo como que isso é algo muito, muito necessário nos dias de hoje, um certo cuidado com relação ao saber o que não é e o que é. Não por uma questão, ah, você está falando contra a religião, não. Mas é porque muitas vezes as pessoas fazem mal uma ideia muito errada do que é o RPG de verdade. Beleza? Bem, eu vou terminando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Parece que esses vídeos estão ficando um pouquinho melhores porque eu estou começando a saber fazer piadas, o que na verdade é bem estranho. Mas, até lá então.